Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Todo Santo Dia, um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Tenho certeza que com esse momento que vamos viver juntos, vai trazer um novo posicionamento no seu dia e na sua vida, desde que você resolva tomar atitude e fazer algumas decisões, para você perceber o que cabe, o que não mais cabe em você, o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Existe algo que muda completamente a nossa vida, transforma os nossos dias, faz com que nós possamos viver uma vida com abundância, paz, tranquilidade, prosperidade. E essa palavrinha se chama atitude. Atitude faz com que você possa viver um novo tempo. Pensamentos positivos são extremamente importantes. Mas pensamento positivo sem atitude positiva, de nada adianta. Mas antes das atitudes, existem as decisões, elas que vão fazer você trilhar o caminho que Deus tem para você e para a sua vida. De nada adianta você desejar, desejar, desejar e não se posicionar, não decidir e não fazer. É até pior, porque o que acontece muitas das vezes é que dentro de você, você já tomou uma decisão, você já sabe o que você quer para a sua vida, só que falta coragem, falta posicionamento, falta você acreditar em você, confiar no novo tempo. E eu vim aqui hoje para te encorajar, para mostrar que você pode sim trazer um futuro diferente. Que você não precisa ficar olhando para o teu futuro com a expectativa ou com as coisas que estão te acontecendo agora. É muito comum nós olharmos para a frente acreditando que vamos estar exatamente do jeito que estamos agora. E esse é um dos maiores enganos que a gente pode cometer. Porque quando você acredita que você não vai crescer, não vai mudar, que tudo vai permanecer igual, você perde o fôlego, você perde a energia, você começa a entrar numa rotina e parece que mais nada tem sentido. Por que imagine você? Quando a gente era pequeno, o tempo inteiro, cada ano que passa a gente passa, a gente vai tendo transformações, nós vamos vivendo mudanças, nós vamos conhecendo pessoas, lugares, tudo é novo. Aí chega uma fase da nossa vida que parece que todo dia é igual. Só que de quem é a responsabilidade de trazer mudanças? Escreve aqui no comentário, se você estiver no YouTube, de quem que é a responsabilidade? Escreve eu, é minha de mais ninguém. Nós costumamos ter um vício muito grande que é delegar as obrigações. Tem alguns que nós até podemos, aquelas do trabalho, outros afazeres de casa, onde nós compartilhamos com os nossos filhos, nossos maridos. Não precisamos fazer tudo, mas existem coisas que só você pode fazer. E a tua decisão, o teu livre-arbítrio, vai mostrar muito sobre quem você é, a tua essência, os teus valores, como que você olha para a vida, o significado que você dá para as coisas que te acontecem. É muito interessante porque pessoas que, eu vou falar para todo mundo agora, pessoas que sentem muita raiva no coração, ou que se frustram com muita facilidade, elas tendem a sempre ter ações negativas. É lógico, se eu estou diante da raiva, da ira, da fúria, eu vou deixar com que essas emoções me influenciem. Por isso que no livro Todo Santo Dia, que é o livro que eu tenho, que é um best-seller, que foi o mais lido do Brasil, chegou a ser, ficou quatro meses na lista, esse livro eu compartilho que todos nós sentimos raiva, mas você precisa saber direcionar essa raiva para o lugar correto. E o lugar correto, qual seria, dedê? É pegar aquela energia, porque é uma energia de impulso, e você ir para uma academia, correr, fazer uma atividade física, ou mesmo construir algo. Porque às vezes a gente está com tanta raiva que a gente diz assim, agora você vai ver, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Não é dessa forma? Então, eu convido você agora, a trazer esse novo olhar para a sua vida. Começar a tomar decisões, perceber como que você está fazendo as coisas que você faz. Se você faz de qualquer jeito, ou se você faz do melhor jeito, porque não se trata de fazer tudo. Nenhum de nós consegue fazer tudo. É impossível, mas faça tudo o que é possível fazer. Isso sim é possível. Tudo não, porque nós somos seres humanos, e como humanos nós somos limitados. Mas o melhor daquilo você pode fazer. Eu sempre digo para minhas filhas, às vezes quando está mais tarde, elas já estão com sono, vontade de dormir, elas não querem muito ajudar na casa. E a gente coloca, eu coloco elas para estender toalha, para colocar a roupinha no local de roupa suja. A gente já está ensinando como que ligam a máquina de lavar roupa, como se separam as roupas. Mas tem momentos que elas estão cansadas, já próximo de dormir. Só que daí eu ensino para elas, faça o que melhor você pode fazer. O que acontece é que tem pessoas, que quando elas estão desanimadas, elas entregam os pontos. E daí não entregam o seu melhor. E daí fica sempre daquele mesmo jeito, levando a vida com a barriga. E parece que as coisas não modificam nunca. E daí se você perguntar para essa pessoa, por que parece que a sua vida não modifica? Às vezes elas se perguntam, por que minha vida não muda? Mas é porque elas não mudam. Elas não têm essa iniciativa. E por isso que eu digo, se você puder ficar com uma coisa hoje, fique com isso. Nada adianta você desejar se você não entrar em execução. Olha para mim agora, nesse momento. E repete. Coloque inclusive aqui nos comentários, se você estiver no YouTube. Nada adianta eu desejar se eu não fizer. Nada adianta eu querer se eu não entrar em ação. É como no jogo de futebol. Você pode estar jogando e desejando que aquele time vença. Mas se você, que é um dos atacantes, não se colocar em campo para ajudar o seu time a vencer, você corre o risco do seu time não vencer. E a vida também é assim. Nós o tempo inteiro trabalhamos em equipe. A gente acredita que estamos sozinhos. Mas em momento algum nós estamos sozinhos. Porque nós somos seres humanos e como humanos nós vivemos sociedade. Então o tempo inteiro nós estamos partilhando, compartilhando com os nossos pais, amigos, irmãos. E daí você tem que se perguntar. O que eu estou fazendo na sociedade? Quais são as atitudes que eu costumo ter? Quais são os pensamentos que eu costumo exercer dentro de mim? Porque se você não faz esse tipo de reflexão diária, você corre o risco de ter uma vida sem qualidade. Porque as circunstâncias acabam te engolindo. Você sente isso? Se você sente, coloca aqui para mim para eu saber. Você sente que às vezes acontece uma coisa no teu dia e é como se aquela circunstância, aquele acontecimento acabasse com o teu dia. Você diz assim, nossa, meu dia estava até legal. Mas por que fulaninho falou aquilo? Por que esse crânio fez daquele jeito? Por que meu cliente não fechou o contrato? Nossa, fiquei aborrecido. Acontece isso com você? Se acontece, deixa eu te falar uma coisa importante. Você está deixando que as circunstâncias governem a sua vida. Enquanto as circunstâncias governarem a sua vida, você não vai conseguir trazer grandes transformações. Porque todo santo dia, nós recebemos inúmeras oportunidades e convites para sermos infelizes, para fazermos o que não queremos fazer. Inclusive você, tenho certeza que quando acorda de manhã, diz, nossa, tenho isso, 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 isso para fazer. Aí quando você chega à noite e vai dormir, você olha assim e faz, nossa, o que será que eu consegui fazer disso mesmo? E você vê que faltou um monte de coisa. Por quê? Porque alguém te ligou, alguém te mandou mensagem, outra pessoa mandou você fazer isso, aquilo. E daí, perceba, de verdade, você tem que responder essa mensagem na hora que te mandam? Você tem que fazer o que te pediram para fazer naquela hora? Porque existem coisas que se chamam de prioridade. Se você não está priorizando você e a sua vida, você está priorizando a vida de outra pessoa. Só que a responsabilidade que você tem aqui no planeta Terra é com a sua vida primeiramente. E a partir do momento que você se responsabiliza por ela, você transborda em ação para outras vidas. Não adianta você querer ajudar todo mundo e não se ajudar. Se você fizer isso, você não está sendo honesto com o outro. Porque eu só consigo ser honesto com o outro quando primeiramente eu sou honesto comigo. Então pare para pensar um pouco. Perceba quais são as decisões que você tem tomado na sua vida. Porque as decisões, elas mudam todo o rumo de uma história. São as decisões que vão fazer de você marido ou solteiro. Vai fazer de você pai ou não pai. Um advogado, um médico, um juiz. Um autônomo empreendedor. São decisões. São as decisões que você toma que indica qual é o rumo que você vai trilhar na sua vida. E agora eu quero falar de uma forma muito forte com você, que é uma palavra que tem na Bíblia. Inclusive está em Efésios, Paulo que falou. Se você tiver oportunidade de ler, está no capítulo 5, no verso 14. E essa palavra é forte porque, talvez hoje, antes de você entrar aqui para assistir esse vídeo, você estava dormindo. E quando eu falo dormindo, não é no sentido real da palavra, de estar cochilando na cama. Não. Quando eu falo dormindo, é dormindo para a vida. Para os teus sonhos, para os teus planos, teus objetivos. Você deixou as circunstâncias te direcionarem. O medo te impedir de fazer as coisas. A ansiedade de colocar muita coisa para fazer, não de não fazer nada. E isso é uma forma de fuga. De você dormir para a vida. E Paulo fala de forma muito clara. Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Eu peço agora, para você despertar. Eu peço agora, para você restaurar a sua vida. Para que você tome uma decisão. Coloque ponto final onde precisa ser colocado o ponto final. Construa um novo parágrafo. Se for necessário, quero falar para você agora. Se for necessário, aqui. Você, nesse exato momento. Mude o que precisar mudar. Não tenha preguiça de fazer mudança na sua vida. Tem pessoas que dizem assim para mim. Dedê, dá uma preguiça danada mudar. Gente, se você não for você que fizer por você. Se não for você que desejar sua felicidade. Em primeiro lugar, me fala. Quem que vai lutar por você? Sim, pode ter pessoas que te adorem. Mas, se você não fizer por você. Ninguém fará. Porque a gente atrai. Tudo aquilo que a gente pensa. A forma com que a gente se comporta. Com que a gente age diante da vida. Então, eu te peço. No dia de hoje. Observe quais decisões você tem tomado. Existem decisões que vão influenciar você no próximo ano. Outra por uma década. Por isso que é tão sério a tomada de decisão. Mas, não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de ousar. Até porque você tem que saber que as decisões, embora são muito importantes na nossa vida. Elas não precisam ser definitivas. Você pode se dar o luxo, sim, de errar, falhar, começar de novo. Mas, uma coisa é certa. Você precisa decidir. Você precisa se posicionar. Você precisa mostrar para que você veio ao mundo. E quantas pessoas, para não causar atrito, não causar confusão, acabam não se posicionando. A minha mãe é assim. A minha mãe, ela acaba evitando posicionamentos para que nenhum dos filhos fique triste com ela. E quantas vezes ela já não se amulou? Quantas vezes ela já não se entristeceu? E esse não é o melhor caminho. Você não tem que ser moldado por ninguém. Ou se render a caprichos alheios. Quem tiver que gostar de você, tem que gostar de você do jeito que você é. Não que você vai querer ser uma pessoa má. Não. Ou querer ser uma pessoa que é grosso. Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para você se posicionar. Você ser sincero, sincera com aquilo que importa para você. Mesmo que magoe o outro. Não é sempre que a gente vai trazer alegria para o coração das pessoas. Muitas, muitas pessoas vão te rejeitar. Muitas, muitas pessoas vão te olhar com cara feia. Isso não significa que você é má. Isso não significa que você não tem valor. Isso significa apenas que o outro resolveu agir assim. Então, a partir de hoje, tome uma decisão. Diga assim, eu vou ser eu mesmo. Eu vou me posicionar. Porque o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos nessa vida. O tempo, você pode usá-lo para investir em você, em relacionamentos, em crescimento, evolução. Ou você pode desperdiçá-lo. Então, eu te convido agora a usar da moeda mais preciosa que você tem, da melhor maneira possível. E não tem outra maneira, quero falar agora com você uma coisa, que não tem outra maneira de você conseguir conectar-se de verdade com o outro, se não for sendo sincero. A verdade liberta. A verdade conecta. O maior network que você vai fazer na face da terra, é a conexão com a verdade. É aquela que existe o dar e o receber. Eu sempre falo, não existe network se houver uma pessoa interesseira. Na verdade, você tem que ser interessante sem ser interesseiro. As pessoas interesseiras, que se aproximam de você só para obter vantagem, você sente na mesma hora. E você se afasta, porque aquilo não faz sentido para você. Então, tome decisão de se posicionar. Seja você, custe o que custar. Confie naquilo que já está no seu coração. As decisões, elas nem sempre são fáceis. Eu costumo dizer que existem vários níveis de decisões. Tem aquelas que a gente toma, que são super simples. Vou escolher essa roupa ou vou escolher aquela? Eu vou comer isso ou aquilo? Existem aquelas mais complexas, como... Ligo para fulano de tal. Respondo dessa forma para minha irmã, minha irmã. Tenho aquele diálogo com aquela pessoa que me magoou. Existem outras ainda mais difíceis, que é quando você precisa mudar a sua cidade, você precisa sair da sua parentela, ou mesmo quando você precisa finalizar um casamento, ou um namoro de muito tempo, ou mesmo sair do teu emprego, empreender em algo novo. As decisões têm graus, mas conforme os graus das decisões, também você precisa comprometer-se. A responsabilidade tem que ser equivalente. Não que você não vai se responsabilizar por colocar uma boa roupa ou um bom alimento no corpo. Mas, dependendo, não vai causar, se for só uma vez, um estrago grande na sua vida. Mas, dependendo da grandeza da decisão, ela pode, sim, destruir com toda a tua vida. Acabar com todos os teus sonhos. Por isso que é importante você cultivar-te boas decisões, desde as pequenas até as grandes. Porque você acostuma o seu cérebro. Você diz assim, olha, ela toma decisão importante desde as pequenas. Como escolher uma roupa, colocar comida para dentro do corpo, até as grandes. E você vai mostrando para você quem que manda. Que você se valoriza. Que você se ama. Que você se dá. Que você sabe o seu real valor. Por isso que invista o seu tempo da melhor forma possível. Nunca abandone você. Jamais deixe de lado os seus sonhos. Porque quem para de sonhar, é porque de uma certa forma parou de se escutar. E quando a gente para de se escutar, de uma certa forma, nós estamos parando um pouco também de respirar. E a respiração é o que nos traz vida. O que que traz vida para você? É o ar que você respira. E a vida, ela quer o teu bem. O tempo inteiro, a vida quer o teu bem. A vida quer a tua prosperidade. A vida quer que você seja feliz. Mas, às vezes, você, em razão das dificuldades, vivências, você não se permite viver a vida que Deus deseja que você viva. E daí você vai sempre vivendo nesse mesmo lugar, passando por essas mesmas situações, fazendo um ciclo repetitivo, um ciclo que não te leva para o lugar que você tanto deseja. Então, agora eu queria falar aqui com todos vocês, algo muito importante e especial. Tome posse hoje do seu merecimento. Confie em você. Acredite que você pode mais. Tome uma decisão hoje. Se permita acertar, mas saber que acertar, você também tem que estar disposto a errar. Enquanto você não assumir que também pode errar, você terá muito medo de falhar. E a vida é assim. É uma construção diária. Você precisa honrar os pequenos começos. Porque é a partir do momento que você honra aquilo que é pequeno, que você também vai agigantar aquilo que é grande. Todos os prédios para serem construídos começaram no chão. Toda árvore para gerar fruto começou debaixo da terra com a semente. E por que você acredita que você já tem que começar lá em cima? Por que você pensa que você não pode ir por passinhos de cada vez? Mas precisa tomar uma decisão. E eu brinco que quando você espera para tomar uma decisão, quando você está completamente pronto, eu já digo assim, opa, já tomou a decisão tarde demais. Por que? Porque quando a gente está completamente pronto, é porque demorou muito. Já podia ter tomado antes. Já podia ter feito. Tem uma frase que diz assim, o feito é melhor do que o perfeito. Lógico, a menor ação é muito melhor que a melhor das intenções. A pessoa que executa é muito melhor do que o mais inteligente que nada faz. Do que adianta? Eu ter a maior inteligência do mundo, eu ser a pessoa que tem um raciocínio rápido, se na hora de fazer eu não faço, se na hora de executar eu não executo. É muito melhor que você seja humilde, que você faça, que você esteja disposto a fazer de novo, que você traga para o seu coração a certeza de que nessa vida você está em eterno aprendizado. Nós não nascemos, gente, sabendo tudo. E quero falar para você agora, nós não nascemos sabendo tudo. E o bonito da vida é esse, é o mistério. Queria te perguntar uma coisa, imagine você, se você soubesse todas as coisas boas que vão te acontecer. O que é que aconteceria? Fala aqui para mim nos comentários, se você estiver no YouTube. Você não teria tanta alegria quanto vai ter se não soubesse. Ia perder a surpresa, ia ficar sem graça. Agora, pense comigo, se você soubesse das coisas ruins que vão acontecer na sua vida. O que é que aconteceria? Você não dormiria mais à noite. Você já ia começar hoje a tomar remédio para a ansiedade. Meu Deus, quando é que vai acontecer isso? Eu estou sabendo que na minha vida eu vou ficar doente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Ai meu Deus, quando é que vai ser? Então, olha só, o mistério na vida, ele é poderoso. O mistério faz com que você, se olhar para o lugar correto, tenha esperança. O mistério, se você ver do jeito certo, te dará fé. Agora, se você olhar para o lado errado, o mistério vai te dar desânimo. O mistério vai fazer você não acreditar que coisas boas vão acontecer. Mas eu preciso te falar que eu tenho certeza que você não iria desejar saber sobre o seu futuro. Por mais que às vezes você tenha curiosidade, no fundo, no fundo, se chegasse uma fadinha agora para dizer assim, vou te contar o teu futuro, não seria tão bacana assim. E é muito simples. É bom nós deixarmos a vida acontecer conforme o fluxo da vida. Nós não sabemos todas as coisas e é importante que assim seja. Quando nós não sabemos todas as coisas, nós nos abrimos para a oportunidade de cada dia, para a misericórdia de cada amanhecer, para o suspiro, para a respiração, para a cada momento, procure a partir de hoje, tomar decisões sábias. E talvez você se pergunte, como que eu tomo uma decisão sábia, Andresa? No meu livro Todo Santo Dia e no livro da espiritualidade que eu lancei, se você não tem, depois vai lá no meu link, no Instagram, Andresa Carício Oficial, ou se você estiver no YouTube, tem uma setinha aqui embaixo, tem todos os links, tanto do curso Supere a Rejeição, quanto do Instagram, Telegram, o TikTok eu tenho que colocar, o TikTok Andresa Carício. Mas tem todos os links, inclusive também do curso Todo Santo Dia e das nossas roupas, porque nós temos uma filosofia, nós acreditamos que a vida, ela só se transforma com a consistência, com o hábito, com a perseverança. Nós pregamos que não existem mudanças de uma hora para outra, que mesmo quando se muda de uma hora para outra, para se transformar, vai se exigir o hábito. Você pode até parar de fumar de uma hora para outra, mas você ainda não se transformou ainda daquela vontade, você ainda sente a necessidade da nicotina, até você se transformar, até aquilo criar um hábito, e daí você não mais sentir a necessidade que as substâncias ali tinham e fazia você se tornar dependente. Hoje, talvez, você seja dependente de muitas coisas, talvez você seja dependente emocionalmente de alguém, ou mesmo financeiramente, ou espiritualmente, ou mentalmente, ou economicamente, eu não sei qual é a dependência que você tem hoje, mas tomei uma decisão de começar a fazer um planejamento para você assumir a sua própria vida, para você ter a liberdade de escolha, porque quando você é dependente de alguém, você não consegue escolher por si só. Logo, você não consegue ser integralmente feliz, plenamente satisfeito, porque é óbvio, se eu dependo de outro, eu vou ficar o tempo inteiro amarrado, como se fosse um cordão umbilical. Eu não vou ter autonomia, eu não vou ter liberdade, e um pássaro que não tem liberdade, um pássaro que não voa, não exerce a sua essência, e a essência do pássaro é voar, a essência do pássaro é ser livre, ele pode até ficar com a gaiola, pode ser de ouro, pode ter comida, pode ter bebida, mas jamais trará a real felicidade para ele, porque ele não nasceu para ficar preso, assim é você, você não nasceu para ser dependente de ninguém. E se hoje você se encontra nessa posição, comece a perceber quais são as ações, quais são as atitudes que você precisa começar a tomar para construir uma estrutura que você possa no futuro ter liberdade. Porque o maior presente que Deus te deu, é o teu livre-arbítrio, é a liberdade de você ser você. Se você é dependente do outro, você não consegue ser você, você não consegue expressar completamente seus pensamentos, suas opiniões, suas atitudes. E você fica o tempo inteiro frustrado, decepcionado, às vezes essa gastrita, essa dor de cabeça, essa dor nas costas, às vezes tudo isso é fruto de uma dependência emocional, de uma dependência econômica, ou mesmo uma dependência mental. Tem pessoas que são tão manipuladoras em relação a outras, que não deixam o outro nem pensar. Talvez você esteja passando por isso. E eu queria que você soubesse a partir de hoje, que é possível sim, você tomar uma decisão e escrever uma nova história. Mas você tem que estar disposto, disposta a abrir mão, pagar o preço. E as pessoas param, porque elas não querem pagar o preço. Mas o preço, ele pode ser até alto. Mas vale a pena, porque a tua liberdade e a tua felicidade não tem preço. É de um valor invalorável, incompreensível, de tão lindo, bonito e infinito que é. Então, pés na estrada agora, coração na caminhada e siga adiante. Confie em você. Eu tenho certeza que você, a partir das decisões que você vai tomar ainda essa semana, a sua vida vai começar a se transformar e você vai ter mudanças lindas acontecendo com você. Você estava no programa Todo Santo Dia, Direcionamento Emocional e Espiritual. Me siga no Instagram, Andresa Carício Oficial. No Youtube, se você estiver pela TV, Andresa Carício Oficial. Também tem o Telegram, Andresa Carício. TikTok, Andresa Carício. Temos o curso Supera a Rejeição, que tem abençoado milhares de vidas no Brasil. E também o Todo Santo Dia, que já abençoou vidas no Brasil e no mundo. Me acompanhe também no Spotify, eu tenho algumas músicas que Deus liberou para mim e para a minha vida. E que tenho certeza que vai abençoar muito o seu coração. E se você quiser me contratar para a palestra, é só mandar um e-mail para andresacarício.gmail.com Andresacarício.gmail.com E também, nós temos um site, um e-commerce, que tem blusas, garrafas, várias coisas referente à nossa filosofia Todo Santo Dia. É o www.todosantodia.com.br Se você estava aqui no Youtube, curte, comenta e compartilha, para que a gente possa levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Eu amo você, simples assim. E aí E aí E aí E aí